Eu quero um país Em que todos Acordem em paz Eu quero um país Em que todos Vivam a paz Com esperança E alegria De viver Dias Bem melhores Um das crianças Vem O sol nascer Alegre Com o futuro Resonho Com forças e de guitarra na mão Eu clamo pela paz Queremos a paz Pra sempre Queremos a paz Pra sempre Queremos a paz Mas temos que ter esperança Que um dia Tudo vai passar E nesse dia Estaremos Todos aqui Pra testemunhar A nossa alegria Queremos a paz Queremos a paz Pra sempre Queremos a paz Pra sempre Queremos a paz Pra sempre Pra sempre Queremos a paz Queremos a paz Queremos a paz Tchau Próximo Tchau 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 Obrigado.